Nos dias 24 e 25 de outubro, o Palácio das Necessidades em Lisboa vai ser palco do Encontro Mundial de Mulheres Migrantes, que está subordinado ao tema Expressões Femininas da Cidadania. O evento tem o objetivo de reforçar as necessidades de defender os direitos pessoais e a participação política e socioeconômica das mulheres migrantes nas comunidades onde estão inseridas. O Instituto Francês de Portugal organiza a 14ª Festa do Cinema Francês, como acontece todos os anos, a mostra apresenta alguns dos mais importantes filmes produzidos nos últimos anos em França. A passagem por Coimbra acontece no Teatro Acadêmico de Gil Vicente, de 22 a 26 de outubro. Conheça a programação em festadocinemafrancês.com Está patente até janeiro de 2014, no Centro Cultural de Cascais, a exposição Picasso Gráfico. Composta por 24 gravuras de grande formato do pintor espanhol, esta é a primeira apresentação mundial destas obras, seguindo-se Portugal, uma itinerância internacional. A exposição é de entrada gratuita. O Museu do Oriente de Lisboa realiza no dia 26 de outubro uma workshop sobre cozinha ayurvédica, palavra sânscrita que significa sabedoria de vida e que nomeia a medicina tradicional indiana, que já somou mais de 5 mil anos. A culinária ayurvédica recorre a pratos vegetarianos, ricos em especiarias, e pretende ser a chave de saúde, bem-estar e alegria.